Fala galera, meu nome é Alan Eu tô aqui pra mostrar pra vocês Um vídeo E ensinar uma forma Sobre como atualizar este controle Este controle aqui Ele é considerado por muitos Como o melhor controle Alternativo pro Nintendo Switch Ele realmente é bom O D-Pad dele é muito bom O analógico dele também São todos eles melhores que o Joy-Con Ele tem uma boa pegada Ótima pegada aqui, tá vendo Que o Helio ergue direitinho É um bom controle, é um ótimo controle realmente Ele Tem só uma dificuldade grande Pra atualizar ele Pra versão do Switch Se você comprou este controle E não está conseguindo usar É só assistir este vídeo aqui que eu vou te mostrar como Não tem erro O difícil é encontrar as informações Mas eu vou passar as informações Aqui pra vocês e não vai ter erro Pode acompanhar o vídeo Eu vou mostrar aqui no PC Como você vai fazer Porque tem um erro Com o aplicativo Que é o executável dele O .tool T-O-O-L Ele é difícil de encontrar O próprio site do J-Y-S Ele põe pra gente lá Somente um arquivo .bin Só que somente com ele A gente não consegue O Windows não consegue fazer nada Então A gente precisa do arquivo executável Eu vou mostrar pra vocês O que vocês vão fazer Depois que vocês tiverem este arquivo Que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo Beleza? Pera aí Aí galera Esse é o que eu deixei disponível aqui No link do vídeo Você vai baixar Os dois É só clicar aqui E fazer o download Você vai vir aqui Aí você vai fazer o download E depois você vai ir no arquivo executável dele O meu está aqui em Imagens Que eu salvei aqui Aí aqui ó É esse daqui que você vai Entrar nele Quer ver? Prepar essa minha atenção aqui Clicar nele duas vezes Aí vai abrir aí Um arquivo Tá vendo só aí o arquivão? Esse aplicativo aí Então Aí você vai Perguntando Não tem erro, né? Você vai vir no sim E vai abrir uma parada legal aí Aí Abriu Abriu esse arquivão aí Agora Agora você vai Vim no controle Tá vendo aqui o controlão? O que você vai fazer aqui agora Com esse controle Você vai ficar segurando a tecla home A home aqui ó Esperar começar a piscar Vai tipo reiniciar o controle Não reiniciar Vai deixar ele pronto pra atualizar Vai ficar piscando aí ó Você fica segurando Você não pode parar de segurar Fica um cinco Aí parou Apaga, tá vendo? Agora tá certo Antes de conectar o cabo Antes de conectar esse cabo aqui Você vai ter que ficar segurando assim ó Aqui ó Pra cima e o B Eu vou segurar aqui Porque eu tô sozinho aqui E tá difícil aqui né Vai começar a subir E descer as luzinhas aí Tá vendo? Vai conectar Aí O que você vai fazer? Enquanto ele tá conectando ali Enquanto ele já conectou né Ele já está preparado pro update Como ele já está preparado pro update O que a gente vai fazer? A gente vai Aqui a gente vai abrir Openbin file né Que é aquele arquivo É aquele arquivo .bin Entendeu galera? Então não Não confunda Aquele arquivo .bin Esse daqui ó Update file .bin Ele tá vindo aqui ó Tá vindo junto com esses dois arquivos Esse daqui que é o aplicativo Perdão Esse daqui que é o aplicativo E esse aqui que é o arquivo .bin Aí você vai baixar eles Você já baixou né E já atualizou aqui no sistema Já ligou o controle E não ficou E ficou pronto aqui pra coisar aqui ó Aí você vai vir no arquivo .bin Depois que você ligou a manete Depois que você ligou o controle Aí você vem abrir o arquivo .bin Que é aquele outro arquivo Que veio junto com o atualizador Aqui ó Aqui o .bin Embaixo ele Você vai clicar duas vezes E aqui agora O que você vai fazer? Download galera Download Aí vai começar a fazer download Aqui ó O controle fica doidão Tá vendo? Ele fica malucão Fica piscando igual um louco Tá vendo só? E aqui tá fazendo lá um download Já que eu não sei de que download que é esse Mas deve ser do update Do atualizador Ele tá piscando igual um maluco Download feito com sucesso Tá vendo? Ok? Posso dar ok? Ok Controle atualizado Aí ele coisou É só tirar o cabinho aqui Pera aí só um minuto agora E vamos testar no Nintendo Switch agora Nintendo Switch aí O que você vai fazer? Você vai ter que desligar ele completamente Não adianta só desligar o modo descanso não Aqui você sabe Opções de energia E aqui ó Desligar pro completo Desligou desligando Desligou lá Agora A gente vai ligar É só desligar e ligar ele Assim pra não ter erro Viu galera? Esse aqui é pra não ter erro Aí ó Esse controle ainda não foi atualizado Eu tô atualizando agora Eu tenho dois Esse aqui já tá ok Mas esse aqui eu vou deixar ele quinto ali Olha bem Olha aí ó Aí a gente vai vir na opção de comandos E comandos a gente vem na primeira opção aqui Mudar a ordem O modo de utilizador Tá aí né? Agora o que a gente vai fazer com o controle? Ficar segurando o home Por 5 segundos Aí ó Tô segurando o home Que não dou ideia Vai tá piscando Aí você deixa Agora galera Vamos ver Se o switch Vai encontrar O controle JYS O que que vocês acham que aconteceu? Ah danado Aí ó Funcionou até bem Eu apertando o A Eu deixei esse aqui Esse aqui pra me atualizar Aqui ó Eu tô atualizando ele agora Eu não tava atualizado não Eu deixei esse aqui pra me atualizar Pra vocês Entendeu? Olha lá Funciona tudo perfeito Ele é ótimo pra jogar um smash Esse aqui é igual Ele joga bem Eu tenho ele Eu tenho o do Gamecube também O do Gamecube Eu tenho até um tutorial Ensinando como é que faz Pra utilizar O controle do Gamecube E eu vou pôr no smash aqui Pra vocês verem Que ele é bom mesmo É Tá vendo? Funciona tudo Cara Mas o controle é ótimo Eu aconselho E A forma que você Você pode ter comprado E não vai conseguir atualizar Você não consegue atualizar Porque o site JYS Eles estão Porra Estão rebentando com a gente Porque não colocam o arquivo lá Não colocam o arquivo executável Aí eu achei o arquivo executável Na bacia das almas E tô deixando aí na descrição do vídeo Falou galera Deixa o like Compartilhe E inscreva no canal Valeu Tchau